Olá gente, palestrinas e palestrinas e torcedores de outros clubes, tudo bem com vocês? Meu nome é Davi e eu sou o Luciano Américo, do canal Sociedade Esportiva Pai e Filho. E hoje a gente está aqui para fazer um react do jogo entre Palmeiras e Havaí. Antes da gente começar, eu queria pedir, por favor, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho que aí você fica por dentro do YouTube para acontecer e deixa o seu like. Se quiser também, segue-nos no Instagram, Sociedade Esportiva Pai e Filho. E também hoje, o Palmeiras hoje vai jogar na ressacada, né filho? Bastante desfalcado, né? E vamos ver. A gente acha que vai continuar na escalação. E a gente vai falar agora para vocês como é que foi o jogo. A escalação do Palmeiras é o Everton, o Gustavo Bones. Ótimo. Mike, Jorge. Bom. Zé Rafael, Gabriel Menino. Ótimo. Gabriel Menino, mais ou menos. Wesley, Scott e Breno. Bom. E o Mosca Mota. Nossa, o Fana Mava. Já vi que hoje vai ser show de horrores. Está valendo. E isso? Os carros de novo. Não foi? Não foi o Tênis, não? Não foi? Não foi? É o Navarro. Não é que a... É o Navarro. Apesar que ele foi bem, ele vai achar que a bola bateu na cabeça dele. fez aço do Vladimir fecha o cara fecha o bate o que eu sei não fez acho que não corumba mano tava nela o foi nada foi nada pênalti cara vai órbita é sua tem um monte de manhã você bateu bem a parte do seu tocando ainda bateu o canto pra cair bate opa pênalti pênalti foi bom pênalti ele foi muito convicto vamos lá a escarpinha vai bater vamos lá a escarpinha bateu vamos lá vamos lá bateu bem bateu bem demais rapaz mano do céu olha ele errou o chute mas é uma mosca mesmo ele errou o chute jogou a bola pela lateral só falta aí Everton Everton cai perto com um pedaio de madeira ganhou 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 mosca morta eu to achando que esse cara ele não faz gol nem nos treinos ele joga contra o Palmeiras cruza cruza notificação no seu tempo é igual do Rony foi nada foi nada foi nada foi nada eu fico indignado dessas coisas o cara bate bem na bola ele bate bem na bola golaço tô aqui na merda fota besta cara tá que golaço e tem um que pulando a barreira abaixando a cabeça tá bom acho que foi escanteio tudo tá falando que foi escanteio é palestrinas e palestrinas empatamos 2x2 lá na ressacada um jogo bastante movimentado o Palmeiras foi bem apesar de ver que entrou depois de vinte dias vinte dias parado sem jogar devido a lesão e depois a covid mas cara primeira covid é primeira covid e depois a lesão obrigado filho mas tivemos que ver ainda Rafael Navarro jogando esse cara da raiva por isso que eu falei é dia de passar raiva cara e ele perdeu dois gols assim apesar que não tava falado que tava impedido né mas assim não pode perder deixa o VAR resolver e o outro ele conseguiu o Breno Lopes uma belíssima jogada na lateral na ponta direita ele não furou filho ele acertou a bola a bola saiu pela lateral e fez a falta no zagueiro mano tão desgranhito que ele é ruim como ele consegue mano e agora o próximo compromisso do Palmeiras né pela Libertadores contra o Serro nós estaremos aqui fazendo um react quartas de final oitavas oitavas desculpa oitavas de final jogo de ida então nós estaremos aqui para reagir para vocês para falar do nosso verdão e até que dia vai ser quarta-feira tá bom então um grande abraço até quarta e se inscreva no canal tchau 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 O que é isso?